Super bomba para o Bolsonaro, ou contra o Bolsonaro, que foi jogada no tórax dele. Porque a Polícia Federal encontrou mais uma joia que foi vendida e tem paradeiro desconhecido lá nos Estados Unidos. Existe a suspeita que essa seja uma joia que o Bolsonaro recebeu na época que ele era presidente. O Maurucide falou que não sabe dessa joia, possivelmente um parente de Bolsonaro vendeu a joia. E a gente sabe que a Polícia Federal encontrou uma outra pessoa que não estava nas investigações iniciais, uma confusão toda. O problema disso tudo é que é muito possível que o inquérito seja adiado mais uma vez. E eu falo pra vocês que cada adiamento deixa Bolsonaro mais fortalecido e cria essa narrativa de perseguição ao ex-presidente. Na sua opinião, essa joia foi vendida por um parente de Bolsonaro? O que você acha desses adiamentos dos inquéritos? São benéficos para Bolsonaro? Piora a situação dele? Deixa o like se você gostou de ver Bolsonaro se afundando e se inscreva no canal. Essa nova joia foi revelada pela CNN Brasil e confirmada pela Bela Megali do O Globo. A Polícia Federal tem um vídeo e não é fotinha não, é vídeo. E você sabe que vídeo é um negócio bastante pesado. Então a Polícia Federal tem um vídeo de uma outra joia que não sabia, que ninguém tinha conhecimento, que foi comercializada nos Estados Unidos. E aí começam todos os problemas, porque novos depoimentos vão ter que ser coletados a respeito dessa joia, que ninguém sabe qual era a procedência dela e o destino. Então é uma joia que simplesmente sumiu. Ela não foi recuperada para o acervo da Presidência da República. Então isso dificulta e muito as investigações. Tudo isso é muito desconhecido. A Polícia Federal vai precisar, como eu falei, fazer novas investigações. Isso, claro, é uma bomba para o Bolsonaro. Porque se essa joia foi vendida pelo ex-presidente e existe a suspeita que o Bolsonaro tenha recebido essa joia na condição de ex-presidente e ela simplesmente desapareceu, quem ficou com o dinheiro? Isso era um patrimônio público. E aí o peculate está mais do que caracterizado, porque não houve a devolução. Segundo o Igor Gadelha, que é do Metrópolis, o Mauro Cid foi procurado por aliados, porque eles queriam saber. E aí, Cid, você que fez a delação premiada do Bolsonaro, que joia é essa? O Cid disse não conhecer essa joia, não saber do que estava se tratando. E ele teve ainda uma hipótese, que essa joia que foi comercializada, essa joia desconhecida até o momento, pode não ter sido vendida diretamente por Bolsonaro, mas por algum parente de Bolsonaro que tenha a recebido ou que o Bolsonaro tenha passado para ele. Isso nós não sabemos até o momento. A gente sabe que o Mauro Cid fez a delação premiada dele, ele está com os benefícios da delação e não pode mentir a delação. Por que ele iria mentir a respeito dessa joia? A gente também não sabe. O que nós tínhamos de informação até mais ou menos na semana passada é que a Polícia Federal encontrou uma outra pessoa que participou desse esquema de compra-venda-recompra das joias. E essa outra pessoa, que não teve o nome revelado, provocou dentro dos aliados do Bolsonaro, do núcleo mais duro do bolsonarismo, um desespero e uma corrida para que essa figura fosse identificada. É possível que essa pessoa, que ainda não foi identificada, ou talvez pelo Bolsonaro, mas talvez já tenha sido identificada pela Polícia Federal, tenha vendido as joias. Ou tenha vendido essa joia de paradeiro desconhecido. Isso nós precisamos saber para ver o que vai acontecer. O problema disso tudo, pessoal, é que é muito possível que esse inquérito seja adiado de novo. E isso é péssimo, mas muito ruim mesmo. A informação que nós temos da Veja é que o Alexandre de Moraes acatou um pedido da Polícia Federal e prolongou por mais 180 dias o inquérito das joias e também o inquérito da falsificação do certificado de imunização do Bolsonaro. Por quê? Porque esses dois inquéritos, eles estão embutidos dentro de um outro inquérito maior, que é o inquérito das milícias digitais. O inquérito foi aberto em 2021, junto lá com o inquérito da propagação de notícia falsa. Então a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes têm até o fim de 2024 para encerrar todos esses inquéritos. Isso, pessoal, como nós estamos falando, é muito negativo. Nós não temos até o momento a informação se o inquérito das joias e o inquérito dos certificados de imunização falsificados do Bolsonaro, eles vão ser postergados, porque havia a expectativa que esses dois inquéritos fossem encerrados até o final do mês de junho. Nós tivemos outros adiamentos. Havia a expectativa do mês de maio, agora foi para junho, e tem também para julho o inquérito do 8 de janeiro. O que nós sabemos é que a PGR tem pressa para avaliar esses inquéritos, porque a PGR quer apresentar a denúncia contra Bolsonaro até agosto, antes do período da campanha municipal. O judiciário teme que, se o processo de Bolsonaro avançar durante o processo de votação, isso poderá ser usado por Bolsonaro como sendo uma narrativa, dizendo que o judiciário quis avançar as investigações contra Bolsonaro para prejudicar os candidatos de direita, para beneficiar os candidatos de esquerda, perseguindo Bolsonaro, aquela coisa toda que nós já sabemos o que vai acontecer. Então a denúncia precisa ser apresentada rapidamente. Esse é o objetivo da PGR. Com o adiamento, a gente não sabe mais o que vai acontecer. E como eu tenho falado para vocês, e eu tenho uma preocupação com relação a isso, todos esses adiamentos são muito ruins para Bolsonaro. Para Bolsonaro não, para o judiciário, e beneficiam muito o Bolsonaro. Pelo seguinte, se as provas são tão robustas, se a Polícia Federal tem tanta coisa sobre 8 de janeiro, falsificação, venda de joias, rajadinha de Michele, por que os inquéritos não são encerrados? A imagem que passa para a sociedade é que existe uma perseguição ao Bolsonaro. Porque todos os vídeos que eu faço a respeito desse assunto, até mesmo o meu público, vocês no caso, que são pessoas que detestam o Bolsonaro, querem a prisão de Bolsonaro, começam a ter um cansaço a respeito disso. Muita gente fala, tô cansado disso. Esse inquérito nunca termina. Nossa, não acredito mais na prisão do Bolsonaro. Essa é a situação que tem que ser evitada. Porque fica parecendo que, olha, a Polícia Federal tá usando esse inquérito pra pressionar o Bolsonaro, tô perseguindo o Bolsonaro. Pô, se não tem tanta prova, apresenta a denúncia, encerra logo isso. Tá demorando por quê? Porque não tem prova, estão esmiuçando, estão perseguindo. Já passou da hora de todos esses inquéritos contra o Bolsonaro serem encerrados. Já passou o momento. Bela Megalho do Globo disse que existem provas fatais contra o Bolsonaro. Provas da Polícia Federal que apontam que o ex-presidente sabia de toda a operação de venda e depois de recompra das joias. Que ele era um mandante. A gente tem, desde o ano passado, que o Josias de Souza trouxe a informação que a Polícia Federal tinha caracterizado o peculato no caso das joias. Que o próximo passo seria investigar o motivo de Bolsonaro ter recebido joias tão caras. E aí tem toda a suspeita que tem a ver com a venda da refinaria Landufo Alves da Petrobras. Mas se já tem tudo isso, encerre o inquérito. Tem que encerrar. Tem que encerrar. Se a Polícia Federal estiver procurando uma bala de prata a respeito de golpe, ordem de Bolsonaro, não vai encontrar. Porque Bolsonaro sempre foi dúbio. O que ele deve ter falado pro Cid? Se livre disso. Cid foi lá e vendeu. E agora a gente tem o outro inquérito, que é o inquérito mais sério de todos que envolvem o Bolsonaro, que é o inquérito da Polícia Rodoviária Federal. Bolsonaro vai prestar depoimento na Controladoria Geral da União na condição de testemunha do Silvino Ivasquez a respeito dos bloqueios nas rodovias no segundo turno. Que esse sim, um ataque direto à democracia, é o caso mais grave. Porque Bolsonaro quase conseguiu, solapando a votação na Bahia e em locais no Nordeste, vencer o Lula. Porque faltou ali muito pouco. Faltou muito pouco. Eu espero que esse inquérito também não seja adiado. porque o Silvinei Vazquez está preso preventivamente desde agosto do ano passado. E começam a ter questionamentos também. Por que eu, Silvinei, estou preso com a alegação de que eu posso coagir testemunha, sendo que o Bolsonaro, que é muito mais poderoso do que eu, ex-presidente da República, está solto? Os inquéritos começam a perder a força. A Polícia Federal, Alexandre de Moraes, começam a entrar numa via bem perigosa ao esticar mais essas apurações. E ainda tem o projeto de anistia do Arthur Lira, hein? Olha a situação.